Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou Arthur Ruff, violinista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Programa da Papoula, ginástica vegetal, com Pamela Leone. Curta nosso canal e compartilhe também. Vai começar mais um Programa da Papoula! Solta a vinheta! Gente, hoje eu vou ensinar para vocês umas coisas que a galera tem falado muito. Papoula, ensina qual o segredo para você ser assim tão especial! Gente, o segredo é a ginástica vegetal. Eu vou passar uma sequência para vocês muito orgânica, que vai ser de ginástica para a face, para o corpo e para a mente. Reúne toda a família, ouvem você sozinha, sozinho, e faça comigo essa transformação acontecer! Vamos lá! Nós vamos começar pelas ginásticas de corpo! A gente vai começar com o abdominal, com uma mão na cabeça, uma mão no ombro, uma mão no joelho e uma mão na panturrilha. Vamos comigo? Sabe para onde que o mamão vai quando a quarentena acabar? Papaya! Agora o supepino orgânico. Gente, concentra! É a hora do abacamento! Abacates para frente! E vai! E dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez, e onze, e doze, e treze, catorze, quinze, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, cento e um, cento e dois, cento e três. Gente, agora escolhe uma árvore para empurrar até ela sair do lugar, tá bom? Ai! Não desiste! Foi! Filma aqui, filma aqui, ó! Está movendo um pouco já, ó! Já está saindo um pouquinho, dá para ver, dá para ver, dá para pegar? Pega ali, ó, pega! Foi, gente! É um milímetro por dia, mas é muito! Vamos para a próxima! Todo mundo aí na quarentena reclamando que está em casa, no apartamento, e que iria ir para o mato, eu desenvolvi o vai para o mato e volta do mato! Vai para o mato e volta do mato! Vai para o mato e volta do mato! Estão se sentindo melhores agora? Agora, a natureza é divina, não é mesmo, meu pessoal? Qual é o estilo musical que as plantas mais gostam? Reggae! Eu também! Agora nós vamos para a ginástica de rosto! Primeiro você pode encontrar uma babosa e fazer uma baboseira! Também com o seu rosto, agora você detecta uma punk e arregala os seus olhos! Papoula, o que é punk? São as plantas alimentícias não convencionais! Você vai no mato, por exemplo, aqui, ó! Olha, a Pronobis é punk! Essa aqui é a Bodruega, ela é uma punk, né? Então, a gente vai fazer assim, ó! Reconhece a punk! Arregala os olhos, arregala os olhos! Hum, que delícia! Fecha o olho! Reconhece! 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 Pegou? Faz aí no seu mato também! E agora nós vamos ser, ser, ser nós mesmos um vegetal! Ó, o que é um vegetal? Um vegetal, gente! Uma célula de núcleo organizado! Então, vamos assim! Organiza o núcleo! Relaxa! Organiza o núcleo! Relaxa! Organiza o núcleo! Relaxa! Foi bom para vocês? Organiza quando quiser o núcleo de vocês, amigos! Gente, agora a gente vai fazer exercícios da nossa mente! Vamos ficar confortáveis e vamos nos concentrar na nossa planta do pé! Planta do pé! Concentra nela e fica! 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 Fica os minutos que quiser! Depois a gente vai subindo! Vamos ver o que brota, assim, de vontade! Mas eu recomendo que vocês mentalizem aqui, ó, a batata da perna! Fica na batata da perna! Agora, vê se brota outra vontade, mas eu recomendo que vocês, agora, se atenham à massa do rosto! Uma coisinha que eu faço, que eu recomendo que vocês façam, é conjugar o verbo cereja! Quando eu acordo, pra começar o dia com tudo, gente, eu conjugo... Ser, haja! Ser, cereja! Ser, incha! Ser, hoje! Ser, puja! É uma meditação que ela é, assim, dos altos dos Andes, de mim mesma! E eu recomendo pro Brasil todo, que agora me assiste ao vivo! Quem quer a coisinha mais bonitinha da mamãe? Quem quer a mamãe? Ai, quem quer meu bebê? Ai, quem quer meu bebê? Ai, quem quer meu bebê? Gente, a gente, então, vai terminando por aqui! Foi uma delícia estar com vocês! A gente se encontra! Vai lá me procurar, palhaça papola da Ciala Leone! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!